Então o vídeo de hoje promete. E lembra que a gente falava que tinha novidade? Hoje tem novidade, então acompanha o vídeo aí. Resolvendo o maior problema da estrada. Essa é a novidade. O que será que é? A gente vai lá agora resolver o maior problema que a gente tem nessa casa aqui. Bora lá com a gente. Bora. Bom dia, bom dia. Bom dia, minha gente. Tudo bem por aí? Organizando aqui a cama. A gente tá dormindo. A gente tá organizando a cama aqui onde a gente tá dormindo. Só que nós vamos sair hoje. Nós estamos indo lá pra Santa Maria. Nós vamos contar uma coisa muito legal pra vocês. Mas antes... Muito, muito legal. Mas antes nós precisamos fazer o quê? Dar um pichurum aqui. Olha como é que eu tô aqui com o meu cabelo. Olha que eu falo. Deixa eu mostrar aqui. Peraí, vira aqui no canto. Aqui, minha gente. Aqui começa a crescer. Só uma chubaquinha aqui. Vamos cortar o cabelo. Ficou um pecadinho. Dele e o meu. Vamos lá agora. Pelo, barba, bigode e tudo mais. Simbora. E a madame e o madame Fifi, vocês estão aqui, ó, minha gente. Só de olho aqui no movimento. O Marcos já mostrou. O cabotinho tá parado bem aqui na frente. E a segurizada tá com esse jardinzão todo aqui, ó. Todo o corredor. Tela no fundo. Ainda tem mais lá pro fundo também. Né, Amora? O que você quer fazer não contente daqui a ir pra rua? Ê, rueira. Petô. Vem cá, Petô. Olha esse cavalinho. Ê, cavalinho, cavalinho, cavalinho. Nós vamos cortar o cabelo aqui, ó. Olha esse aqui. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. É só das pisadas dele, da grama molhada. Tanto que o sapateigo fica andando a grama molhada de manhã. E depois eles vêm pra cá, ó. Tá tudo cheio de marco. Nós vamos ter que jogar uma água aqui depois. Essa gurizada, a gurizada medonha. Vamos começar a cuidar desse cabelo aqui agora. Aqui, ó. Já deixei as coisas aqui. Vamos depois ficar mais fácil pra limpar. E cabelo finalizado por aqui, minha gente. Dá uma olhada aqui, ó. Cabelo finalizado com sucesso, minha gente. Mais uma vez, ó. Bem satisfeito. No capricho. Passei a máquina aqui atrás também. Meu cabelheiro mudou bem mais uma vez aí, hein. Já deixa o comentário de incentivo aí pra gente. Já limpamos aqui também, né? Na varanda, ó. Isso aí. Bora lá agora terminar de organizar as coisas. Porque hoje nós vamos resolver o maior problema que a gente tem na estrada até hoje. Então o vídeo de hoje promete. E lembra que a gente falava que tinha novidade? Tinha novidade? Hoje tem novidade. Então acompanha o vídeo aí. Resolvendo o maior problema da estrada. Essa é a novidade. Nossa, né? O que será que é? E é hora de almoçar por aqui, minha gente. Agora são 11h30 da manhã. A gente tá almoçando mais cedo. Porque nós temos que ir até Santa Maria. Em torno de 60, 65 quilômetros. E olha o cardápio. Mandioquinha frita. Salada de repouso. Deixa eu virar aqui melhor. Opa. Aqui. Feijãozinho novo no capricho da dona Dida. Aqui tá ela, concentrada. E um arrozinho com galinho. E o pai tá vindo ali tirando a erva da cuia. Bora almoçar? Bora. Bora almoçar que a gente tem que correr. É, Suquito. Vamos almoçar que a gente tem que sair. Por quem será que eu puxei de fazer as panelagens de comida daqui? Ó, são uns entre quatro. Não, comida pra mais de meia dúzia comer. Essa é bem boa a comida. Ó, aqui é repolho. Eita, Glória, que nem o Zumaio. Eita. Eita, Glória. E tem aqui alguém me tenteando, querendo comida. O amigo tá aqui do meu lado querendo comida, mas ele não come comida. A gente não dá, mas ele tá aqui, tenteando. Ó. Então bora lá, chefe. Partiu a estrada? Bora lá, minha gente. Bora lá. Olha lá atrás como é que tá. Essa casa tá pelada, minha gente. Vocês não têm noção. Os amores vão ficar aqui, ó. Com o Silbira e a Dona Dina. Amor, o pai vai e o pai volta, tá bom? Daqui a pouco vai dar de volta. Eles vão ficar aqui. Porque vai fazer bastante calor hoje. Se embora, então? Tô, Juan, que eu tô ficando meus lábios... Tá colocando, passando manteiga de cacau aqui. É isso aí. Bora lá, então. Bora. Até logo. Saindo aqui, minha gente. Bora lá. Olha que dia lindo, que céuzão. Estamos saindo aqui da casa dos meus pais. E partiu Santa Maria. Partiu. Partiu Santa Maria. E vocês... Gente, eu vou mentir não. Porque eu tô ansioso. Esse era o dia que eu tava esperando chegar. E a gente vai compartilhar todos unitários com vocês. Mas por isso que a gente sempre pede a força aqui de todo mundo que nos acompanha. Porque isso é fruto do nosso trabalho. Então a gente vai lá agora resolver o maior problema que a gente tem nessa casa aqui. Bora lá com a gente. pegando o RS 149, ali atrás onde a gente entrou, vindo da mãe, ali é que vem São CPE, formigueiro. Então aqui agora a gente vai percorrer até lá embaixo, mesmo caminho que a gente entrou, chegando aqui em Restiga Seca. E nós vamos pegar a RS 287, sentido Santa Maria. Partiu, minha gente. O caminho é rápido, acho que são uns 40, 50 quilômetros até lá. Mas tá bem quente hoje, assim ó. Agora vai fazer 31 graus agora à tarde. Olha o invernal, gaúcho! Não, assim, o inverno eu acho que tá no mundo inteiro, né? Acho que é o inverno mais quente dos últimos anos da história, sei lá. Mas a gente tem que aproveitar isso aí pra tentar resolver as coisas. E você vai acompanhar. E é claro que a gente tá indo resolver o nosso maior problema que a gente tem aqui até hoje. E vai ter coisa boa pra você também que tá nos acompanhando. Então, assim, acompanha aí que vocês vão ver o que vai ter de bom. E vai ter de bom. Chegando na entrada, agora no nosso caso a saída de Restiga Seca. Aqui na frente já é BR 287. E a gente vai agora pra esquerda. Aí, ó. Restiga Seca. E esquerda vai pra Santa Maria. Santa Maria da Boca do Monte. Desse lado pode ir. E bora. Boa viagem pra nós que Deus acompanhe. Que Deus acompanhe. Bora. Uma paradinha pra abastecer aqui o cappuccino antes de seguir. Logo na saída aqui de Restiga Seca. Minha gente do céu. E aqui fomos parar pra abastecer. E a gente ouviu o noticiário ontem que ia ter reajuste no preço. 5,69 aqui em Restiga Seca. E o Grande do Sul. O preço do diesel comum. 5,69. Vamos para onde? Ninguém merece, Biora. Que você acha que vai baixar o negócio volta. É. Ah, faz parte. E aqui aproveitamos também. Já limparam. Vocês viram aí. Estava limpando o nosso parabrisa. Parabrisa do cappuccino no caso. Pra gente seguir. Falta 45 quilômetros mais ou menos. Então a gente também só vai colocar 200 reais agora. Pra gente poder ir e voltar. Que a gente não deixa o tanque cheio parado. Como a gente vai ainda resolver algumas coisas que vocês vão ver aí. A gente só vai mesmo colocar pra poder ir e voltar. Isso aí. Vamos lá. E o povo firme nas obras aqui, no recapeamento do asfalto, ó, fizemos uma paradinha aqui e já estamos seguindo, faltam uns 30, 35 quilômetros para a gente chegar em Santa Maria. E olha o pó, eu estou estimando, 29. 29, atualizando. Estamos chegando, minha gente, estamos chegando. Agora aqui embaixo do viaduto, nós vamos contornar para a esquerda, olha aquela carreta, ó. Mais 5,5 quilômetros. Chegamos ao nosso destino. Confesso que eu estou até com o fim da barriga, estou ansioso para contar aqui, para compartilhar com você também. Vamos lá para cima, né? Essa super novidade aqui, nossa. A entrada, a cidade, toda o mesmo centro, fica toda aqui para a direita. Mas o nosso destino não vai ser bem lá para dentro, vai ser mais próximo aqui da BR. 3 quilômetros e a gente está chegando, ó, a cidade está aqui, ó, batendo. A mil, minha gente, olha. Estou doido já para compartilhar com vocês, mostrar as coisas. Nós vamos ainda ter uma segunda parte depois dessa, que é a parte de instalar, fazer as coisas que a gente precisa fazer. E aí, o solzão nosso, eita, vamos ver quantos graus está aqui, porque o sol está pegado. 30 graus, minha gente, está bom para você? Está bom, 30 graus aí. Eita, tem, ó. Eita, glória, que desmaio. Minha gente, chegamos e agora é hora de dividir com você, que estava aí torcendo junto com a gente. Alguns até, de repente, já imaginam o que seja. Para quem é mais antigo, nos acompanha assim, ó, fielmente, sabe que a gente estava com problema nas nossas baterias estacionárias, a gente estava tendo que desligar a nossa geladeira aqui toda noite. Baixava o sol. Porque a nossa bateria não aguentava mais segurar a carga. Então, nós viemos aqui, ó, dá uma olhada. Olha, 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 olha. Atacadão das baterias e lubrificantes aqui em Santa Maria. São mais de 33, são 35 lojas dentro de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Então, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo cupom de desconto para vocês. Vou colocar aqui até nessa parte, cupom de desconto para quem segue os maputinos. Eles enviam para o Brasil todo, já enviaram bateria. É a maior rede de baterias do Brasil, de lojas de bateria do Brasil. Então, já fica super aquela dica. Entra no Instagram deles, vão lá e dá aquela força para a gente, sabe? Siga, acompanha. Se estiver pensando de bateria, utilize o nosso cupom, sabe? Essa força que vocês nos dão fortalece cada vez mais o nosso canal. E é importante para que a gente continue crescendo e tendo parceiros como esse. Eles agora são nossos parceiros da estrada. Isso aí. A gente vai trocar aqui o óleo, o filtro, os filtros, na verdade, como o espaço aqui não cabe o cappuccino, a gente vai ter que trocar num poço o óleo e o filtro de óleo. É, que além das baterias, eles têm a troca de óleo e... Sim, lubrificante. Eu vou mostrar tudo aqui para vocês, só para vocês entenderem. Mas aqui mesmo, nesse lugar, carro, qualquer outro tipo de automóvel, você vai conseguir trocar. Bom, vamos lá agora conhecer um pouquinho da loja. E nós vamos ter que ir até um posto ainda hoje. Isso aí. Bom, vamos lá. E ó, minha gente, a loja fica bem fácil de acesso aqui em Santa Maria. Essa aqui é uma avenida bem grande aqui na cidade, ó. Ali em cima tem um viaduto. É a Elvio Basso, número 1733. Se você está com dúvida ainda, ó, está criando as baterias, aqui, Stock Center, fica do lado do supermercado, Stock Center. Os meninos são super atenciosos aqui com a gente. Vamos agora organizar as nossas coisas para trocar os olhos, as coisas que a gente veio fazer aqui e resolver o nosso problema. De fato, o nosso problema, nós não vamos resolver ele agora aqui, porque a gente só veio trocar as baterias e a gente vai lá para a casa da mãe do Marques, poder fazer o teste, colocar a bateria para funcionar e você vai acompanhar tudo aqui com a gente. E se você chegou nessa parte aqui do vídeo, você sabe que tem que deixar o quê, chefe? Deixa o seu like, curte, comenta, envia para os amigos e não esquece de ativar a notificação. É isso aí, ajuda a gente a crescer cada dia mais no YouTube, nós estamos empenhados, com foco, para que essa coisa aconteça aqui. E esse aqui é o nosso novo parceiro aqui do nosso projeto Maputinas. É isso aí, bora lá então? É isso aí, tá acabando as baterias. Muitíssimo obrigado, não esquece de ir lá no perfil deles. Isso aí. Fala assim, ó, segue eles e já diz assim, ó, obrigado pela parceria com os Maputinos, fortaleça essa parceria em nós. Isso aí, que as melhores marcas de bateria você vai encontrar aqui, hein? É isso aí, além de bateria, vale dizer que eles têm os lubrificantes, são os filtros, eles têm até para-brisa, para-brisa não, que eu falo, a palheta aqui. Palheta para limpar o para-brisa. Para limpar o para-brisa, eu sempre com as minhas confusões aqui e tem uma parte pesada de material de óleo para trator, para caminhão, essas coisas. Então, eles vendem galões maiores e galões específicos para isso também. Vale dizer, se você é nosso amigo aí, caminhoneiro, que sabe da dica aí também. É isso aí. Gente, a gente também pede desculpa se tiver muito ruído o barulho aqui, porque como o Mário estava mostrando, a Avenida Elvo Basto aqui é muito movimentada e a gente está falando bem alto. É, aqui passa muito carro, você sabe que eu pegar a câmera e começo a fazer o barulho, né? É isso aí, mostrar um pouquinho aqui da loja para vocês, cupom desconto maputinos, vai lá e compra a tua bateria, porque não fica igual a gente aí, ó. Quanto tempo a gente estava sofrendo com essas baterias. Vou mostrar aqui para vocês agora em primeira mão, ó, essa aqui é a nova bateria nossa, o filtro de óleo... A outra já estava dentro do baú, lá no lugar. Sim, a outra já está lá dentro, esse aqui é o óleo que a gente precisa trocar ainda, esse aqui é o filtro do óleo para a gente trocar. Bom, temos uma função ainda pelo dia, bora lá? É, bora lá. Resolver isso aqui, porque ainda nós vamos voltar lá para a casa da mãe do Marcos, quem sabe ainda instalar essa bateria hoje. Tem uns fios ali para conectar e você vai acompanhar tudo aqui com a gente. Partiu! Olha o teu lado aí. Ih, simbora minha gente, simbora! Simbora! Eu estava guiando o Mário aqui. Eita moto, velho! Eita moto, barulhei! Eu preciso sentar aqui e pôr meu cinto. Simbora! Porque eu estou, ó, demorando. E pegando o BR-287 aqui de volta na casa, com o coração alegre, cheio e realizado aí. Bem feliz com essa parceria, minha gente, vocês não têm noção do quanto a gente estava sofrendo aí, com a história de estar sem energia à noite, a gente não pôde deixar a geladeira ligada direto, a gente estava até comprando menos carne, porque a gente tinha que tirar direto. agora vamos voltar à vida normal, mas o principal é de saber que tem parceiras que acreditam na gente, que acreditam no nosso projeto, que querem estar com a gente. Essa é a parte que alegra o coração aí. Agora a gente vai tentar ir naquele poço onde a gente abasteceu a hora que está vindo, ver se eles trocam o óleo para a gente, se a gente já resolve isso aqui tudo hoje. Então, são mais uns 35, 40 quilômetros até lá. Bora lá. Bora. 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 Música Música E o Caputino já está aí na rama. Vamos para fazer a troca de óleo. Com óleo que o atacador das baterias nos disponibilizar também. É isso aí, vamos trocar aqui. Estamos no posto Fuser. Aqui é bandeira BR. Vocês sabem que a gente só abastece de preferência a bandeira BR. A gente abasteceu antes de ir. E agora na volta a gente passou aqui. Eles vão fazer essa gentileza para a gente para trocar. Então já fica aquela indicação. Saindo de Restinga Seca, indo para Santa Maria. Posto Fuser. Aqui ó. Bandeira BR, que é o que a gente dá preferência sempre para abastecer. Eu coloquei aqui na rampa. Até falar, toda vez que eu subo nessa rampa. Alguém manda comentário assim. Os vídeos que a gente trocou lá atrás. Nossa, vocês não tem medo de passar aqui? Hoje até que menos. Porque normalmente a gente para para engraxar. E para colocar, para fazer as trocas de óleo e filtro. Agora dessa vez vai ser só o filtro. Se der para engraxar, a gente já engraxa também. O pessoal está terminando de completar o óleo ali. Aqui embaixo eles estavam mostrando para a gente que a parafusinha onde fecha o reservatório estava com uma falvinha. Eita. Eu tive que esperar agora também. Agora foi minha vez da moto vir atrapalhar ali. E aí eles acabaram fazendo um reajuste, trocaram o parafuso pelo que eu vi ali. Agora ele completou lá um pouquinho e foi ver se estava vazando. Então está tudo ok. Terminando aqui. Na sinaleira. Tudo certo por aqui. Bora para casa. Chega em casa, tomar aquele cafezinho. Queremos agradecer aqui o atendimento do Germano e do Arthur. Foram super. São listos. Bem atenciosos com a gente aí. Isso aí. Isso aí. Aqui no posto Fuser. Se você estiver aqui na região de Restinger, já sabe. Pode ir tranquilo que o pessoal vem é atencioso. Bom, o chefe falou que nós vamos voltar para casa. Nós estamos em casa. É, brincadeira, nós vamos lá para casa amanhã dos pais do Marcos. Dizem, olha que esperar a gente com um cafezinho na mesa. Vamos ver. Aí. Vai lá. E aí E aí E aí E aí Música Chegamos minha gente, tudo certo aí E agora, organizar as coisas Aqui, o Capitano já está com calço ali embaixo Aqui, o seu Bira já está aqui Cortando o galho Porque ficou um pouquinho ali perto Da janela O chefe está aqui organizando Vamos tomar um café Amanhã, provavelmente a gente deve instalar a bateria Guardar isso aqui, organizar as coisas Por hora, tudo certo Olha isso, olha a arte Você sabe agora, vou falar uma coisa para vocês De onde que vem Esse aqui, ligado no 20 Seu Bira e Dona Dida lá dentro Todo mundo ligado no 220 E olha só essa galera Oi amor O pai voltou O pai voltou Você estava dormindo, Pedro O pai não acredita nisso Preguiçoso Essa aqui ligada no 20 Meu Deus do céu Para Chega Olha a felicidade O pai Marco já vem Já Olha o tipo do meliente Minha gente Essa aqui, ó Não comeu ainda hoje E nós falamos que ia ter O que? A hora que a gente chegasse Meu Deus do céu A Dona Dida ia fazer uma torta Olha só que cara boa Uma pizza E um cafezinho aqui para a gente tomar Vamos agora repor as energias O chefe ainda nem viu isso aqui Quero ver a cara dele A hora que vê A pizza E aí, o que que tem? Eu não tinha olhado Eu não tinha olhado Acredita que eu pensei Nisso aqui Nessa pizza que ela faz Ontem Olha só, minha gente E aí chega E tem uma pizza aqui para nós Olha aí que maravilha Muito boa Eu já experimentei aqui, ó Eu fiz essa pizza aqui Para os meus amores Obrigado Obrigado pelo carinho Olha só E eu já comi aqui Já experimentei Falta só mané de chefe Vamos ver o chefe agora Experimenta aí, vai Aquela mané de verde Só para complementar Muito boa Bom dia, bom dia Minha gente Com uma gordinha aqui no colo Estamos começando mais um dia por aqui E hoje vai ser dia de, ó Tocar Colocar as baterias no lugar Ali Vou ter que fazer uns ajustes Porque é um pouquinho mais Comprida Comprida É Nós vamos fazer também um respiro Ali nas bateria no colo E aí tem o pé do Marcos Porque ela precisa respirar mais Ali onde ela fica É, vamos ter que abrir uns respiros Uns buraquinhos na caixa Onde ela fica dentro do baú Ali Que é o nosso banco da Dinete E deixar também Eu vou ter que fazer uns cortes Onde nesse comprimento dela Para ela já ficar encaixada ali dentro Para ela não ter perigo de andar Acho que é coisa simples É ir religar com calma Ali a parte da afiação E tem uma guriazinha aqui Minha gente Que ela está doida para entrar Já tem uns dias Que a gente está aqui parado E aí Eles não estão entrando Lá dentro do carro A gente vem para cá Ela vem correndo Aí outro dia Elas ficaram aqui na frente Estavam tudo ali na porta Esperando para entrar É É, amor Viu que eles gostam Lá dentro de casa Que a gente fala Que a gente solta Eles Vocês querem ficar presos Lá dentro Com tanto espaço Que tem aqui Para fazer xixi e cocô A hora que quiser Se soltar Ela vai direto lá para a porta Hoje Se der tempo Promete estar bem quente hoje Ainda vou dar um banho Nos amores Enquanto o Marcos Está ali mexendo Vamos ver o que a gente vai fazer Bom, você vai compartilhando Tudo ali com a gente Bora lá Que o dia só está começando E aí Quem está com saudade De estar nessa casa Minha gente Olha aí Deixa eu mostrar uma coisa Aqui para vocês Rapidinho Essa aqui É a nossa bateria É a nossa bateria nova Que a gente tem agora Com os nossos parceiros Que o atacador das baterias São duas baterias Da Freedom De 240 amperes Inclusive Lacradinhas Lacrada Foi super bem recomendada Não somente pelo pessoal Do atacador das baterias Como também vários de vocês Que acompanham a gente aqui E outros amigos viajantes também A gente viu que tem Sim Fazer o contexto Sobre o que são essas baterias E como funcionam Bom, nós temos dois panéis solares Esse aqui E tem um aqui no meio De 375 watts Ele manda energia Para o nosso controlador Ele faz toda Vou dizer grosso modo Ele faz toda Ele joga para as baterias Ele converte a energia Para as baterias E a gente tem duas baterias Agora de 240 amperes Cada uma Então A gente tinha duas de 220 A gente acabou ganhando Mais 40 amperes De energia Isso para a gente É muito bom Esse aqui é o lugar Onde ele fica Estava falando do suspiro Que a gente vai ter que fazer A gente vai fazer Possivelmente ali do lado Ou aqui embaixo Para respirar mais a bateria Porque isso também Foi um dos motivos Que a nossa antiga morreu É Ficava muito abafado Então a gente precisa fazer isso E a gente não entendia O que a gente fala Hoje a gente entende Um pouco mais Nem 100% Mas a gente entende muito mais Hoje a questão da energia E da questão das baterias Não poderem ficar Muito abafadas E tem que ter esse respiro E outra coisa Que eu estava falando É esse daqui Esses reforços Que tem aqui embaixo Nosso alho do baú Que é Como ela é Um pouquinho mais comprida Eu vou ter que fazer Um encaixezinho aqui Eu vou tirar Vou medir ela na bateria E já vou fazer o corte No próprio Aí ela nem anda Nem anda Ela vai ficar fixa Eu vou dar um espacinho Em um ombro Também para ter o alho Ali no meio Entre uma e outra Bom E trazendo mais uma vez O que Essa aqui é a nossa experiência Na estrada Nós estamos dois anos e meio Então tudo que a gente já viu E a gente sabe Que funciona para a gente Então não leve como regra Se você está montando O teu motorhome Sobre a questão de bateria Esse é o jeito Que funciona para a gente E a gente é bem Feliz aí com essa história Agora a gente só vai resolver O problema Porque as nossas baterias antigas A gente acabou Usando ela de forma errada A gente acabou Falta de informação também Sim, falta de informação A gente acabou utilizando ela Várias vezes Ela chegou ao zero E isso numa bateria estacionária Ela diminui o ciclo de vida dela E com todo viajante Que ela se encontrava E conversava Era a função da energia E é a função da energia Todo viajante O assunto Uma hora acaba sendo A energia da casa E mais uma vez Dizendo que esse aqui É o maior problema Que a gente tem na estrada E sobre todo mundo Que a gente encontrou Principalmente no calor É onde a bateria Ela sofre mais Porque a geladeira Toca mais vezes Ela acende mais Ela acende mais Ela também precisa Estar num estado De temperatura correto E quando está Num lugar muito quente Isso não acontece Bom Nós vamos começar aqui agora A mexer nessa função Da bateria Então Esse vídeo Você sabe que Ele é das funções De bateria Resolvendo o nosso problema Vai ser a nossa reforma aqui É uma das partes Que a gente vai fazer Outras coisas aí Que tem no futuro Para vocês verem Nos próximos dias Então bora lá Chefe Colocar a mão na massa E eu vou começar a editar Enquanto o Marco Começa a fazer As medições Aqui para vocês Aquela limpeza Né minha gente Você sabe que aqui A gente tenta deixar O máximo limpo possível Entrou um pozinho ali Vai ser passando o inspirador E aí nós já vamos fazer Os encaixes da bateria lá Aqui que eu estava falando Minha gente Fazendo esse reforço aqui Porque a bateria Vai ocupar todo esse espaço Então ela vai ficar Bem apoiadinha aqui Mas agora Fazer uma pausa Para o almoço E minha mãe Está fazendo para nós Aqui Porque o Mário Não estava aqui Da outra vez E ela está fazendo Para a gente Bife de fígado Eu vou lá mostrar para vocês Eita glória Que nem os maruetes Vai ter bife de fígado aí Hoje ele vai matar A vontade dele Mais um arrozinho Mandioca O que mais mãe? Salada de repolho O que é que tem aqui? Eita Olha aí Bolinho de arroz Mãe Olha aí E eu vou aproveitar E vou botar Para centrifugar Esta maquinada de roupa Aqui Para aproveitar Esse sol aí Porque está quente Vento norte Pegando aqui E é roupa Que não acaba mais Minha gente É lava Centrifuga E é uma loucura Já lavamos assim Sei lá quantas vezes Nem vou mostrar Toda hora para vocês Vocês vão ficar enjoados De ver a nossa cara Mas está controlado agora Já está tudo indo Vamos se organizar Porque nem todo dia A gente consegue fazer isso Na verdade é bem raro A gente conseguir ter Esse apoio Mais tranquilo assim A gente aproveitar Os dias que a gente está parado E aqui na mãe Tem bastante varal Sim tem bastante varal Aqui para a gente poder guardar Então agora eu vou colocar Aqui para centrifugar E já estender Todo mundo almoçado Por aqui minha gente E louça já foi lavada E olha isso minha gente Eu acho que faz o que Uns 40 minutos A roupa já está Aqui ó Praticamente toda seca Úmida Só em algumas pontas Assim tipo Onde tem os punhos Que é mais grosso Já recolhi algumas aqui Botei aqui no canto Tipo a camisa Para não ficar tomando sol O bom de lavar a roupa Assim ó Onde tem os varais E que pega bastante hora E o sol É que ó Seca rapidinho E já tem outra maquinada Aqui ó Botei uns coletes Os casacos mais finos E é isso E agora bora lá para o Caputino Para dar sequência aí No nosso Nossa arrumação Lá nas baterias Religar elas E o homem encerra Minha gente Está aqui ó Cerrando Fazendo um Como é que fala? Fazer um taquinho Está fazendo Cortando uns pedaços Assim menores Porque ele vai encaixar lá Para a bateria não ficar Sambando de um lado para o outro Para não correr O taquinho que eu estava falando Era esse aqui ó O chefe está colocando ali no canto Para ela não correr Nem para o lado Nem para frente Nem para trás Ela tem um pouquinho de diferença Do tamanho da antiga Que a gente tinha Porque Essa é Freedom E a outra era Baterias da Mura Olha lá Que está fixando Tira o braço um pouquinho Chefe Aí fica a bateria aqui Não vai para lá Isso aí E olha aí minha gente Fizemos os três furos aqui Agora o chefe Vai passar o aspirador E depois já vamos fazer o teste Aqui dessa bateria Começar a ligar os cabos aqui É Começar a ligar os cabos Só tirar nele esse pó Tem que ter muita hora nessa calma Bora lá então É minha gente Valorize esse vídeo aqui Porque está dando trabalho Essa troca viu O chefe teve que agora Colocar ela de volta Um pouquinho para lá Vocês estão vendo Que está um pouquinho torta Quer dizer Essa aqui está para frente Essa aqui está para trás Ele está querendo deixar As duas iguais Mas seria mais Por estética mesmo Porque esse cabo aqui Esse azul aqui Ele não estava alcançando Colocando ao contrário Por cima não Por cima Então a gente tem que deixar Para ele entrar aqui pelo lado Está vendo Bom Chegou aquela hora Importante do vídeo Você tem que deixar um like Um comentário de incentivo Aqui para a gente Ajuda a compartilhar esse vídeo Com algum amigo Que você acha que vai gostar Do nosso conteúdo Que esteja talvez Na fase de construção Vai ajudar viu Porque isso aqui A gente sofreu bastante Na hora de Pensar em baterias E depois aí De um mexe-remexe Minha gente Tiramos aqui Colocamos mais para trás De novo Acabou ficando tudo Como era para ser Sim Por conta dos fios Aqui Não encaixava certinho Mas deu tudo certo Agora Vamos fazer o teste Acho que agora Ficou pronto não Só reapertar aqui Esse aqui que eu frouxei Para eu poder encaixar ali O fio Só vai aqui Terminar E você não tem noção Mostra aqui tua camiseta Levanta Olha isso aqui Está 31 graus Aqui agora No inverno gaúcho 31 graus Minha gente Bom Praticamente pronto Só falta agora Fazer esse ajuste pequeno Aqui ó A gente vai ficar aqui apertando E esse aqui É a nossa As novas baterias aqui Mais uma vez Reforçando E já colocando Um pedido aqui Para você Que acompanha a gente Que sempre está Nos apoiando aqui Vamos deixar aqui O arroba Da Tocando as Baterias Se você estiver Precisando de bateria Já vai lá Entra no site deles Ou no Instagram Use o nosso cupom de desconto Tem cupom de desconto Marcutinas Eles enviam para o Brasil inteiro Pessoal super atencioso E o preço da bateria É muito bom E é claro Que vai lá no Instagram deles Dá aquela força lá para a gente Agradecendo a nossa parceria também Que isso aí nos fortalece Cada vez mais aí Com os nossos parceiros Recomentam lá Viemos pelos maputinos É Viemos pelos maputinos E já deixa um comentário lá De incentivo para Para nós e para eles Agradecendo a nossa parceria Vamos ver agora Está aquele momento Um pouco de tensão Que essa aqui É a primeira vez Que a gente faz isso De trocar as baterias O chefe está aqui Na escraxia Parecia Minha gente É muito incrível Que você olha aí Você vai dizer Gente é só desconectar o fio ali Não é só desconectar o fio Esse que é o problema Porque são vários fios Que interligam uma bateria na outra Tem que prestar muita atenção É positivo Intercalado com positivo Com negativo E aí deu o tamanho Que ela é um pouquinho mais larga Tive que... Do que a Freedom Que é essa nova aqui Nossa Ela é um pouquinho mais larga Do que a Moura Inclusive O pessoal Até estava comentando Mais uma vez Falando sobre isso aí Diz que ela é melhor Do que a Moura Nós vamos fazer o teste E nós vamos compartilhando Tudo aqui com vocês A gente tem o compromisso De sempre trazer A nossa vida na estrada E as nossas vivências E trazer a experiência Também faz parte Dessa... Dessa... História dos Maputinos Na estrada Então bora lá Que agora o chefe Só vai ligar agora O voltímetro Que é onde a gente carrega Nosso celular também E fazer o teste Minha gente Agora É hora de tomar Um cafezinho aqui Olha aqui Tá carregando agora Já Tem um pouco de reflexo Aqui 12.5 Vamos deixar ela aqui aberta Deixar toda essa bagunça aqui Ir lá tomar um café Deixar ela aqui fazendo Vendo o que vai dar aqui E a gente volta Para organizar Isso daqui Como o sol já está mais baixo Agora Não vai mandar tanta carga E a gente nem vai ligar A geladeira hoje ainda Vamos só Teste mesmo Na verdade Não está mandando em uma placa Porque está aqui Bem na sombra Só está mandando em uma E de lado Bom, agora não dá Para a gente medir Nós vamos conseguir medir Mesmo de fato Amanhã Estou aqui recolhendo A extensão Que a gente está passando No aspirador E aí a gente vai compartilhando Com vocês aqui Por enquanto Nós vamos tomar um cafezinho E voltamos mais tarde Isso aí De banho tomado Minha gente Depois desse dia De arrumações E manutenções Do caputino Agora é hora do mate O Mario está lá tomando banho Já já a gente vai ser Então sentar E tomar um mate Para dar uma refrescada Nas ideias E agora é hora de preparar O chimarrão Minha gente Teve um vídeo aí atrás Que a gente estava mostrando Como que eu faço Como que a gente faz Como eu estou A gente está aqui Na casa do pai da mãe E está usando a erva do pai Bem boa também A erva dele Vou perguntar para ele Qual que é a erva Que ele usa Isso aqui Que vocês estão vendo Na bomba Inclusive a bomba dele A gente chama de Camisinha Da bomba Para não subir o pó Que é o que o Mario Se incomodava um pouco Com a questão da erva Tradicional gaúcha E está pronto Aí ó Vou esperar o Mario Terminar o banho dele lá E tomar no mate Hora do mate por aqui Depois aí de um dia puxado Cansativo Agora banhados Nossa gente Vou tomar até o Dorflex Já separei Já trouxe Eu não sou dos Paranauê Mas eu estou Nas costas Por se já Com as baterias São bem pesadas 60 quilos cada uma Agora nós vamos tomar Um maticito Isso aí E depois nós vamos jantar Lavi Vamos ver se a Lavi vem aqui Ela está um grude Lavi Ih não veio Só porque eu falei Ela não veio Foi só desligar o celular Ela não veio Oi gorda Oi gostosa Mas ela está um grude Minha gente Está demais Aí a gente vai O capitino está aqui na frente Ela fica o tempo inteiro Aqui na frente Esperando a gente abrir Que ela está doida Bem para casa Mas ela gosta De ficar aqui Quando tem bastante espaço Ela curte bastante Mas é um grude Onde a gente está Está atrás Ó Fala em grude Lá vem outro Zezinha Esse aqui é mais Desapegado de tudo Na casa fortuna O Rubino Pode passear Correr Cheirar Quem disse que quer Minha gente Só quer que fica assim O dia inteiro Pendurados Eles são muito grudados E acostumados A ficarem com a gente O tempo inteiro Ó Tem bastante espaço aqui E ela quer ficar Tem aqui na frente Tem lá no fundo Como a gente já mostrou Ó Zezão O pai está tomando Esse marrão Zezão Se o Rubino Tomar um mate Não quer Se o Rubino Não quer tomar um mate Já está tarde Para ele E é isso aí Minha gente A gente vai ficando Por aqui Tomando esse matezinho Num dia de inverno Com clima de verão 25 graus Agora são 7 e meia da noite E a gente se despede aí Esperamos vocês No próximo vídeo E o vídeo de hoje Foi mais melhorias E reforma no Caputino E vem muito mais por aí Né Mário É isso aí Minha gente Então nesse momento Que a gente já pede Tua força O teu like O teu comentário De incentivo Aqui com a gente Compartilha esse vídeo Com o amigo A gente vai tentar Intercalar um pouco De passeio Com os ajustes Que a gente está fazendo No Caputino É melhoria Para a gente poder Fazer umas viagens Mais longas Vocês vão gostar Tem muita coisa legal Por ver Os próximos vídeos Vocês vão acompanhar Aí junto com a gente É isso Boa noite E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo